E aí, negas, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquelzinha, mãe do Javi, né? Então, eu tava bem no quarto pensando, gente, que tal eu mudar o quarto de lugar, né? Porque Javizinho já está quase nascendo o tamanho dessa barriga, tá escuro, coitada. E que tal eu mudar o quarto de Javi, porque manter as cordeiras num quarto só, porque as cordeiras estavam em dois quartos, né? Então, bora comigo. Aí, a comba tava desse jeito, gente. Essa organização, essa bagunça, o quarto dele já tava muito bagunçado, então eu pensei, não vai ter como. Não vai ter como. Vou ter que mudar esse negócio. O que que eu fiz, né? Comecei a tirar as coisas em cima da cômoda e bora arrumar. Então, gente, eu tô com muita ansiedade, porque eu tô arrumando o quarto dele toda hora. E vou mostrar pra vocês como que ficou o quarto do Javi. Então, gente, deixei esse quarto separado para ele, com alguns lucinhos em cima da cama. Tenho que comprar alguns quadros, mas isso eu vou mostrar pra vocês aos poucos. E ficou assim, esse cochinário, que eu vou ter que tirar depois. A cama azulzinha que eu vou mantê-la assim, o beijo dele com o bichinho. A cômoda ficou desse jeito aí, vou mostrar pra vocês o que tá escrito nela. Tá escrito. Com a benção de Deus, somos para sempre, um para o outro. Do amanhecer ao anoitecer, todos os dias, eu e você. Gostei. A cômoda ficou assim. Ficou naquele canto lá o espaço pra pôr ring light, pra gravar ele. E desse jeito. Sério, eu já imagino esse bebezinho, gente. Meu Deus, nesse beço. E nesse carrinho. Esse é uma boneca, viu? Que tá nesse carrinho. Mas eu já imagino ele, sabe? Vou ser o meu melhor amigo Esse é seu lar Então seja bem-vindo Logo eu que não tinha pensado Digno de merecer Fui fazendo tudo ao contrário De repente Dropei Mas dizem que é só quando